Que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus Cristo. Estamos começando a nossa oração da manhã e eu tenho a certeza que Deus já está presente. Eu quero fazer como eu sempre faço aqui todas as manhãs, a oração da concordância. Essa oração é muito importante porque Jesus disse que tudo aquilo que vocês concordarem acerca de qualquer coisa nessa terra será concordado no céu. Nós vamos unir a nossa fé e Deus vai trazer resposta para a sua vida em o nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Você crê no poder de Deus? O Senhor Deus é poderoso e Ele faz mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. E eu quero fazer uma oração com você para que haja visão. Amém? Deus vai te dar visão durante o dia todo. Já fiz a oração da madrugada, falei sobre a visão e eu quero ministrar sobre você essa palavra de visão também. Amém? É muito importante isso porque para que você consiga discernir as coisas, saber o que é de Deus e aquilo que não é. Amém? Então, quando você tem uma visão amplificada, você tem direção, você sabe onde chegar, você sabe o que Deus vai fazer com você. É a fé, é a certeza daquilo que não se vê fisicamente. Mas lá no seu íntimo, lá no seu espírito, existe uma certeza de que Deus vai fazer a obra. Lá no livro de provérbios, meu amado, não é a mensagem que eu vou pregar, eu vou falar aqui sobre Abraão. Mas tem um provérbio que diz que assim como imagina a sua alma, assim vai acontecer na sua vida. Uma certa vez, Jesus, ele fala para o centurião, vai e como você crer seja feito. Então, essa visão que eu quero orar com você nessa manhã é a visão da fé. Amém? É quando talvez o olho físico, a circunstância, você olha fisicamente, você não vê condições ou chances de superar essa luta ou essa batalha. Se você olhar ao seu derredor, parece que a situação é desanimadora. Mas não é esse olhar humano, físico, que eu quero falar para você. É o olhar da fé. É quando Deus te mostra, meu amado, minha amada. Amém? Nós vamos ver o que aconteceu com Abraão. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 15. E olha só o que a Bíblia diz. Mas, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão. Amém? Às vezes a palavra de Deus, ela se manifesta e Deus mostra. Ele dá visão ao seu povo. E essa palavra veio dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Meu amado, minha amada, quem te protege, quem te garante é Deus. E quando ele lhe dá uma direção, não tenha medo de fazer o que Deus manda. Se você estudar a história do Abraão, ele estava na família, na sua parentela. E, de repente, Deus aparece e fala assim, Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela. E vai para a terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que o Abraão partiu. Então, meu amado, minha amada, vão existir momentos na sua vida que Deus vai te levar a... Eu não digo levar. Que Deus vai colocar... Propor... Situações... Propor... Propor... Como que eu posso dizer aqui? Caminhos. Essa é a palavra. E que você vai ter que renunciar determinadas coisas. É quando você abre mão de algo... E eu não digo que é de algo ruim, não. Às vezes é até algo bom, lucrativo, uma estabilidade. Então, você abre mão dessas coisas. E você, meu amado, minha amada, aceita o plano de Deus. Só que tem uma coisa. O plano de Deus não vem completo na nossa vida. Deus vai dando o passo a passo. Então, isso gera um certo receio, um certo medo. Alguém pode falar assim, puxa, mas será que vai dar certo? Será que é Deus falando comigo? Mas, meu amado, minha amada, você sabe. Quando Deus fala, Ele não deixa dúvida. Ele fala de uma maneira muito clara. E Deus está falando com você nessa manhã. Amém? Não temas, meu amado, minha amada. Ele diz, eu sou teu escudo. Em outras palavras, Deus vai te proteger. Escreva aqui nos comentários, proteção. E Ele fala aqui, o teu grandíssimo, quando você renuncia, quando você abre mão de algo para poder viver aquilo que Deus quer para você, Ele tem um grandíssimo galardão. O que que significa essa palavra galardão? Recompensa. Então, Deus, Ele traz proteção para você, como também Ele traz recompensa. Aleluia! Você crê nessa palavra? Você crê que Deus, Ele te protege e Ele te abençoa? Então, toma posse em o nome de Jesus Cristo. E como que Deus vai operar, pastor Hélder? Olha só, a Bíblia responde. Então, disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damaceno Eliezer? Disse mais, Abraão, eis que não me tem dado semente, eis que um nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, Abraão estava triste, porque a idade estava, o tempo estava passando, a idade estava aumentando, e ele não tinha filhos, nem ele, nem Sara, eles não tinham filhos. E o que que acontece, meu amado, minha amada? Ele foi enfraquecendo, entristecendo na fé. A Bíblia diz que a esperança demorada, olha só, a esperança demorada, ela faz o quê? Ela enfraquece o coração. Você sabia disso? Então, quando a bênção, ela vai demorando, a tendência, nossa, é o quê? É desanimar, enfraquecer, entristecer. O Abraão, como uma pessoa comum, como um ser humano, já estava enfraquecido. Ele estava achando que o herdeiro dele seria o mordomo. Ele estava tentando se acostumar, ele estava tentando digerir aquela situação, aceitar. Ele já estava aceitando, né? Que o herdeiro seria o mordomo. Mas, meu amado, minha amada, Deus havia dado uma promessa para o Abraão. E a promessa dele é clara. Deus já te deu a promessa. Amém? Deus já fez na sua vida, ele já te deu a promessa. E a promessa vai se cumprir. Por quê, pastor Helder? Porque é palavra de Deus. Você não entrou aqui para ouvir a minha palavra. Eu não venho aqui falar de mim, falar das pessoas, falar de religião. Eu venho aqui para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu tenho a certeza, eu não tenho dúvida, meu amado, minha amada, de que essas promessas que tem na Bíblia Sagrada, cada palavra que Deus entrega aqui, que Deus revela, que Deus mostra para o seu povo, elas não voltarão para Ele vazias. Eu tenho a certeza, meu amado, minha amada, que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Você pode louvar a Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Então, é uma questão de tempo. Agora, não permita que o tempo vai, como que eu posso dizer? Apagando a sua fé. Enfraquecendo. A Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé. Mas ele foi fortificado, glórias a Deus, ele foi fortificado na fé, exatamente isso, fazendo isso, dando glórias a Deus. Então, fique firme, porque aquilo que Deus falou ao seu respeito, aquela palavra que Deus prometeu para você, que você falou, meu Deus, está falando comigo, isso é para mim. Então, não abra mão, agarre, fique firme na promessa, porque ela vai se cumprir. a palavra não volta vazia. Glórias a Deus. E o versículo 4 diz, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro. Em outras palavras, não vai ser o mordomo. Irmãos, Deus, Deus, ele deixa as coisas muito claras. Deus, ele sana, ele tira todas as nossas dúvidas. Você sabia que a dúvida, ela paralisa a vida das pessoas? A nossa vida? Quando a dúvida entra no nosso coração, a nossa fé trava. Trava. A Bíblia diz que o povo andava cocheando. O que é cochear? Mancar, manquejar, se arrastar. Então, eles estavam cocheando entre dois pensamentos. Quer dizer, o pensamento estava dividido. Eles não sabiam se eles serviam Deus ou se eles serviam a Baal. Muito tempo atrás, eu li um livro, eu achei ele fantástico. Eu não recordo aqui o nome do autor, porque faz muito tempo mesmo. Eu não sei se era o bom, o inimigo do ótimo, ou era a arte de argumentar, alguma coisa assim. Era alguma coisa assim. Não vou lembrar com exatidão. E aí, ele falou uma coisa que eu guardo. E isso é bíblico. O autor dizia que um coração dividido vai levar você duas vezes mais rápido a lugar nenhum. Olha só que coisa, né? num tom meio irônico, mas, deu para uma compreensão. Em outras palavras, a dúvida no coração trava a nossa vida e ela não leva para lugar nenhum. Então, Deus já estava tirando a dúvida. Ele falou, Abraão, este não será o seu herdeiro. Amém? Você que está aí, meu amado, minha amada, olha Deus falando com você. Você que está aceitando essa situação. você que já se conformou com esse casamento do jeito que está, seu casamento não vai ficar assim. Deus não vai melhorar o seu casamento. Deus vai transformar o seu casamento. Você crê em o nome de Jesus Cristo? É assim que Deus faz. É assim que Deus age. Amém? Ele estava se contentando em ter como herdeiro o mordomo. Mas, Deus estava dizendo, não, Abraão, não vai ser esse o seu herdeiro. Olha que lindo isso. Mas, aquele que de ti será gerado. Esse será o seu herdeiro. Deus estava falando, Abraão, eu vou realizar o desejo do seu coração. Você vai ser pai. Não é isso que eu tenho para você. Isso é apenas uma fase, um momento que você está vivendo. Mas, esse filho que você e Sara tanto almejam, eu vou dar para você. pega essa palavra, meu amado, minha amada, essa bênção que você tanto almeja, que você tanto busca na sua vida, seja ela sentimental, profissional, no seu ministério, ministerial, na sua família, nas metas que você tem para cumprir durante o dia, enfim, essa, como que eu posso dizer, esse desejo que você tem. E é um desejo, olha que tremendo isso, que não veio de você. Amém? Quando é do homem, passa. Quando é do homem, a gente não sente paz, mas quando vem de Deus, aquilo fica borbulhando dentro da gente enquanto não acontecer, não é? e você ora, você busca, você melhora aqui, melhora lá, você, enfim, jejua, você se aproxima de Deus, não é assim? E você vai, 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 e aquilo vai nascendo, vai nascendo, quando vê, surge uma grande bênção, porque veio de Deus, aleluia. A Bíblia diz que Deus, Ele opera no querer. Esse desejo não veio do homem, esse desejo no seu coração de ter um lar restaurado, você que está solteiro, solteiro, esse desejo de se casar, de constituir uma família, um lar estruturado, nós vemos, meus amados, hoje, lares totalmente desequilibrados, você vê famílias, você vê jovens com depressão, você vê traições, você vê infidelidade, você vê as pessoas casando e descasando, e tem pessoas que não querem nem mais, quer dizer, nós vemos um retrato onde os lares estão sendo destruídos, desestruturados, as famílias, olha que coisa, estão, né, se dissolvendo, então, esse desejo, meu amado, minha amada, de você ter uma família que vai glorificar o nome de Jesus nessa terra, e você pode sim estar passando por lutas, pastor, é da minha família, está uma bagunça, meu filho está com a cabeça virada, está nas drogas, eu tenho medo do meu filho morrer na mão de um policial ou de um bandido, eu tenho medo que algo aconteça, e você pode estar passando por uma luta muito grande, mas, minha amada, meu amado, esse desejo de ver a sua família e vai se cumprir em o nome de Jesus Cristo, isso aqui não é palavra do pastor Helder, e qualquer outro desejo que Deus colocou no seu coração, qualquer planta que Deus colocou, qualquer semente que caiu no seu coração, e você sente que vai acontecer, e eu posso garantir para você, vai acontecer, e eu quero concordar com você em oração nessa manhã, olha que lindo, olha que tremendo, é a oração da concordância, eu quero concordar com você em oração, amém? Tudo aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu, nós vamos unir a fé, e Deus vai concretizar essa benção, amém? Ele vai concretizar esse desejo do seu coração, Deus estava dizendo, Abraão, não é o Damasceno Eleazar, não é o Mordomo, é o filho que vai ser gerado de ti, em outras palavras, é o que você tanto sonhou, amém? glórias a Deus, é assim que Deus age, Deus não age com improviso, ah, não tem filho, tá bom Abraão, então não se contente com o Mordomo, já está de bom tamanho, não, com Deus não existe isso, Ele se dá o melhor, não que aquele Mordomo era o pior, não, mas não era filho, amém? Deus tem sempre o melhor, a Bíblia diz, se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra, amém? É assim que Deus age, é assim que Deus faz, e eu vou fazer essa oração, meu amado, minha amada, para que esse desejo que Deus colocou no seu coração se concretize, e aí vem a visão, olha que tremendo, versículo 5, então, o levou para fora, e disse, olha agora para o céu, e conta as estrelas, se é, que as pode contar, e disse, assim será a tua semente, glórias a Deus, aleluia, ele estava falando assim, Abraão, você que é um herdeiro, teu sonho é ter um filho, é muito forte, e Deus, ele, ele tira o Abraão de dentro da casa, ele sai para fora, e olha agora para os céus, Deus mostra o céu estrelado, para Abraão, naquela época, não havia tanta poluição como há hoje, e não é só poluição, não era, não tinha luz, como nós temos hoje, nas grandes capitais, e tal, então, o céu era limpo, você via muito, você via as estrelas, e Deus mostra as estrelas, às vezes, Deus tem que nos tirar, irmãos, de lugares que estão limitando a nossa visão, talvez Abraão, estava olhando para um filho, mas Deus fala assim, sai para fora, vem para fora, olha agora para o céu, veja as estrelas, agora conta elas, se é que você pode contar, assim será a sua descendência, o que que Deus está querendo dizer com isso, Ele vai te dar muito mais do que você espera, amém, muito mais do que você imagina, meu amado, minha amada, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso em o nome de Jesus Cristo, vai acontecer na sua vida, e olha só que tremendo isso, o versículo 6, isso aqui é lindo, e creu Ele no Senhor, esse é o mais importante de tudo, irmãos, creu Ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça, quando Abraão acreditou nas palavras de Deus, aquilo foi imputado como justiça, aquilo se tornou real na vida dEle, ali foi um julgamento, era Deus fazendo justiça, era Deus cumprindo a palavra, e a partir daquele momento, nada iria impedir com que aquela promessa se cumprisse, quando você crê, meu amado, minha amada, nada pode impedir a promessa de se cumprir na sua vida, o diabo pode se levantar, o inimigo pode vir com unhas, com dentes, o inimigo pode honrar, ele pode se revoltar, criar situações, todo esforço do inimigo vai ser em vão, Amém? Todo esforço, por quê? Porque a promessa, a palavra veio de Deus, e aquilo foi imputado por justiça, era como se Deus estivesse batendo o martelo, e dizer, Abraão, está concretizado isso na sua vida, e não se fala mais nisso, e eu quero fazer essa oração com você nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, se você está aqui pela primeira vez, é uma honra, é um prazer ter você aqui, em nome de Jesus Cristo, eu creio que Deus tem falado aqui, eu não venho para pregar sobre mim, eu sou o pastor Helder Cavalcante, estou aqui todos os dias, e nós temos quatro orações no nosso canal, sete da manhã, que nós estamos agora, ao meio dia, às dezoito, e às três horas da madrugada, Amém? São orações para quê? Para você experimentar um crescimento espiritual, e as pessoas que estão participando, meus amados, aqui das nossas orações, elas estão crescendo espiritualmente, elas estão sendo abençoadas, por todas as partes, Amém? Deus tem feito coisas incríveis, Deus tem feito coisas grandiosas, em nome de Jesus, olha que tremendo aqui, o testemunho do Sérgio, mas antes de eu falar do testemunho do Sérgio, já se inscreve aqui, pastor, eu quero crescer na fé, eu quero ver a promessa, a palavra de Deus se cumprindo, então se inscreve aqui no canal, é só você clicar aqui embaixo, nesse botão, inscrever-se, vai aparecer um sino, você clica nesse sino, notificação, coloca todas, pronto, você não vai perder nenhuma oração, nem a da manhã, nem a da noite, olha só, o Sérgio, ele mandou o testemunho dele, aqui para mim, no Instagram, você pode seguir o pastor Helder, também no Instagram, eu atendo muitas pessoas, esses dias eu achei bonito, uma senhora mandou aqui no meu Instagram, ela falou, pastor Helder, hoje vai ter a oração das três da manhã, eu falei, vai, eu falei, pastor, então já vou botar o telefone para despertar, cinco minutos antes, quer dizer, já estava acordado ali, esperando a oração da madrugada, glória a Deus, que bonito, né? Então você pode seguir o pastor Helder, também no Instagram, em todas as redes sociais, tem o TikTok, tem o Quai, Facebook, todas as redes sociais, tá bom? Olha só, se inscreve agora, ativa as notificações, olha o que Deus fez na vida do Sérgio, irmãos, tremendo, em nome de Jesus. Boa tarde, pastor Helder, aqui é Sérgio de Canoas, do Rio Grande do Sul, pastor, eu tenho testemunho para dar, que eu venho há dias, profetizando no meu trabalho, nas minhas vendas, tá? E hoje, graças a Deus, no último dia do mês, eu consegui bater todas as metas, da empresa. Glória a Deus. Então, eu quero deixar aqui o meu testemunho, agradecer pelas bênçãos alcançadas, que o senhor tem sido uma pessoa de muita ajuda para mim, então, agradecer a Deus, agradecer o senhor por tudo, pastor. Muito obrigado, pastor. Fique com Deus, e que nós tenhamos um setembro, assim, arrebatador. Aleluia. Alavanque tudo o que puder. Vai ser. Obrigado, pastor. Em nome de Jesus Cristo, amém? E glórias a Deus. Então, as pessoas estão sendo abençoadas, estão tendo as suas vidas transformadas. E eu quero unir a minha fé com você, em nome de Jesus Cristo. E deixa eu falar, meus amados, de um propósito, que Deus colocou no meu coração, e eu faço todos os meses. quem já segue o pastor Edo aqui, já sabe desse propósito, já participa, e já está sendo abençoado também. Por quê? O presente abre caminho para quem entrega, e o leva à presença dos grandes. Então, eu peço para as pessoas fazerem uma oferta, é um valor pequeno, de R$ 22,00, tá bom? E você faz, se você já tem as contas da igreja, se você já tem o Pix, é só você ir lá e transferir. E aí o comprovante, você encaminha para o WhatsApp, que eu estou passando agora, que é 84-3201-1837. Eu repito aqui, 84-3201-1837. Quando você encaminhar o comprovante, você escreve lá, 2022, caminhos abertos, oferta. Amém? Isso é uma semente, que você está plantando. Irmãos, olha só, eu estou determinando, eu estou orando. Deus vai mandar uma bênção muito grande na sua vida, em todas as áreas, inclusive financeira. Algo inesperado vai acontecer. Amém? E quando você receber, você vai saber que foi Deus quem fez esse milagre, quem fez essa obra, tá bom? E se você sentir, pastoreada, olha, foi através dessa oração, eu quero mandar o dízimo, para mim, abençoar a obra aí no Rio Grande do Norte. Então, você pode, as contas são as mesmas, o Pix é o mesmo, o WhatsApp é o mesmo, 184-3201-1837, e aí você encaminha o comprovante, escreve lá, 2022, caminhos abertos, dízimo, a mão que me sustenta. Amém? É o tema da nossa campanha, do mês de setembro. Amado, se prepara, algo grandioso vai acontecer. Se você não tem as contas, pode chamar o Pastor Helder no Instagram, que eu mando para você direitinho, ou pode chamar pelo WhatsApp, caso você não tenha o Instagram. Tá bom, meus amados? Prepara aí a água e o óleo. Eu quero fazer uma oração com você agora. Lembrando que nós teremos a oração do meio-dia, contra a mortandade. São 12 minutos. Então, você que me acompanha do YouTube e do Facebook, a oração do meio-dia e das três da manhã, ela acontece somente no YouTube. Então, vale a pena você vir para cá, meio-dia, são 12 minutinhos só. Combatendo a mortandade que assola o meio-dia. Às três horas da madrugada é o espanto noturno, combatendo o espanto noturno, tá? E teremos a oração das 18 horas. Olha só, em todas as orações, você traz a água e o óleo. Eu vou consagrar. E na oração das 18 horas, você traz a água e o óleo, como em todas, e você traz o sal. Amém? Irmãos, Deus vai mandar grande providência. Então, todo mundo aqui comigo, às 18 horas, e você traz o sal, tá? Deus vai mandar uma providência, uma provisão muito grande, uma benção, né? Sobrenatural na sua vida, em o nome de Jesus. Vamos orar, meu povo? Vai escrevendo aqui primeiro o seu pedido, escreve aqui nos comentários, em o nome de Jesus Cristo. E depois que você fez o seu pedido, você vai colocando as pessoas que vêm ao seu coração, ao seu pensamento. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu e da terra, e de tudo que nela há, eu estou unindo a minha fé com o teu povo, agora, nessa oração da concordância, meu Pai. E a tua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é concordado na terra acerca de qualquer assunto, meu Pai. É concordado no céu. Então, meu Deus, eu peço, Pai, eu apresento a ti cada pedido de oração, em nome de Jesus. E a minha oração específica, nessa manhã, meu Deus, dá visão, mostra, meu Pai, o teu poder, a tua grandeza, meu Deus. Em o nome de Jesus. Mostra, meu Pai, de uma maneira clara, aquilo que vai acontecer na vida do seu povo. O Senhor mostrou para o Abraão o céu estrelado, e ele acreditou. E hoje a tua palavra diz que até das pedras o Senhor pode suscitar filhos de Abraão. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Aleluia! Oh, Jesus, cumpra, meu Deus, essa palavra, Pai. Essas pessoas creem, elas confiam no Senhor. Cumpra, meu Deus, o teu querer e a tua palavra em nome de Jesus. Meu irmão, Deus está te abençoando de uma maneira tão grande. Creia! Creia! Aleluia! Que até de coisas improváveis, Deus vai abençoar você. Até aquilo que era para dar errado vai dar certo na sua vida em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu paraliso toda a força do mal, toda a força das trevas e eu declaro a bênção na vida do teu povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém! Amém, amém! Está consagrado a água e o óleo. Beba da água agora. Amém! Tranquilidade, a água é tranquilidade. Pega um pouquinho do óleo e unge a sua cabeça. Repita assim comigo, cálice transbordante. Amém, meus amados? Ó, até a oração do meio-dia e na oração das 18, traga o sal. Tá bom? Escreve aqui embaixo, a mão que me sustenta. Seu pastor vai ficando por aqui, ó, curte, tá bom? Curte e manda essa oração para sete pessoas. Um beijo no seu coração e até a oração do meio-dia.